Bota Fogo e Goiás fecham as 25ª rodada do Campeonato Brasileiro às 20h, desta segunda-feira no estádio Newton Santos. Em jogo de opostos, o Alvinegro entra em campo com o objetivo de manter a vantagem na liderança, enquanto o Esmeraldino quer afastar o Fantasma do Z4. O Bota Fogo vive uma sequência negativa, são três derrotas seguidas no Brasileirão. A vantagem na liderança para o Palmeiras, que já foi de 13 pontos, caiu para 7. De qualquer forma, a torcida segue confiando no time. No sábado, os botafoguenses lotaram um dos setores do Newton Santos em um treino aberto. Os ingressos para o jogo desta segunda-feira estão esgotados. Marçal, expulso contra o Corinthians na rodada passada, está indisponível. Hugo, substituto natural da posição, ganhará uma chance como titular. Bruno Lage testou diferentes alternativas para o time titular, e como de praxe, só vai definir a equipe que começará o duelo nesta segunda-feira na preleção. Provável time, Lucas Ferri, Di Plácido, Adrielson, Cuesta, Hugo, Marlon Freitas, Gabriel Pires, Eduardo, Matias Segovia, Tiquinho Soares e Vitor Sá. Compartilhe sua opinião nos comentários, e se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o Glorioso. Amém. Amém.